O mindset é justamente a configuração da sua mente, é a sua mentalidade, é a sua forma de pensar. E a primeira coisa que eu quero trazer pra você hoje é uma pergunta. Você sabe que existem dois tipos de mindset? Somente um tipo de mindset pode te levar ao sucesso? Então, é muito importante que você acesse esse conteúdo justamente pra você entender que já que existem dois e que somente um pode te levar ao sucesso, então, que você precisa acessar esse mindset que vai te levar para o sucesso. Então, existem dois tipos de mindset. O primeiro mindset é o mindset que eu posso chamar de mindset fixo. E o segundo é o mindset que eu vou chamar de mindset de crescimento. Crescimento, tá? Então, o primeiro é o fixo e o segundo é o de crescimento. Ao sucesso é o mindset de crescimento. E toda essa filosofia que foi disseminada no Brasil a respeito de mindset foi inspirada nesse livro. Esse livro Mindset, a nova psicologia do sucesso da Carol Delic. Então, essa mulher, gente, a Carol Delic, ela ensinou na Universidade da Colômbia, ela ensinou na Universidade de Stanford e é uma autoridade hoje no segmento. A Carol Delic, ela é reconhecida como uma personalidade que trata da psicologia social, da psicologia dos relacionamentos. E por meio de uma pesquisa que ela realizou, nasceu esse livro. E nesse livro, ela traz essa abordagem entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. E aí, você pode me perguntar, Zandra, mas qual a diferença de mindset fixo para mindset de crescimento? Primeiro, vamos falar sobre o mindset fixo. A pessoa que tem o mindset fixo, ela entende que ela nasceu com uma inteligência, uma cota de inteligência. É como se ela não pudesse avançar mais. Ou ela é inteligente, ou não é. Ou ela aprende rápido, ou não. Ou ela tem um potencial, por exemplo, para a música, ou ela não tem. É como se as pessoas já nascessem com uma cota de inteligência e não pudesse acessar a algo diferente além disso. Isso é o que o mindset fixo acredita. É o que o mindset fixo dissemina. Outra coisa é, o mindset fixo acredita que o erro é intolerável. Se eu errei, se eu falhei, eu não tenho mais oportunidade de recomeçar, de construir uma nova história, de construir uma nova caminhada. O mindset fixo, ele evita que o novo aconteça. Porque ele acredita que aquilo ali é limitado. Então, uma pessoa que tem a mentalidade fixa, gente, ela acredita que ela não consegue romper, que ela não consegue avançar, que ela chegou até aquele lugar, aquele patamar, e dali ela não consegue mais avançar, crescer, se desenvolver. Então, o mindset fixo é assim. Ele é limitado, ele acredita que não tem oportunidades, que não vai crescer, que não vai romper, que chegou até aquele nível e basta. Já o mindset de crescimento, ele é diferente. Ele entende que a inteligência, ela pode ser melhorada. Olha que coisa linda. O mindset fixo, ele é de fato fixo. Ele não vê possibilidades de crescimento. Já o mindset de crescimento, ele acredita que a minha cota de inteligência, ela pode ser melhorada à medida que eu permito. À medida que eu avanço. À medida que eu cresço. E se a gente pegar esse cenário que estamos vivendo agora, você vai identificar facilmente uma pessoa que tem o mindset fixo. Talvez alguém nesse momento fale, meu Deus, esse cenário do coronavírus, todo mundo em casa, o mundo vai acabar. E a pessoa não quer se desenvolver, não quer estudar, não quer crescer, não quer se capacitar, não quer gastar tempo com o que faz, o que pode proporcionar um crescimento para ela. Mas uma pessoa que tem um mindset de crescimento, ela pensa, nossa, nesse cenário, o que é que eu posso fazer com o meu tempo? O que é que eu posso transformar com o meu tempo para que eu possa gerar crescimento? Então essa pessoa, ela vai estudar, essa pessoa, ela vai ler livros, essa pessoa vai participar de treinamentos, essa pessoa vai aproveitar uma live de conteúdo transformador. Essa pessoa vai investir em relacionamentos virtuais que agreguem valor na vida dela. Justamente por quê? Porque ela tem um mindset de crescimento, ela quer crescer, ela entende que existe um potencial e uma possibilidade de expansão. Quando eu falo de mindset fixo, comparar um mindset fixo com aquela arvorezinha bem pequenininha chamada bonsai, se eu não me engano. Ela pode gerar frutos, ela tem caule, ela tem raiz, ela tem folhas, mas ela não cresce, ela tem um crescimento limitado. Mas já uma árvore, por exemplo, eu posso representar um mindset de crescimento com uma árvore que não tem limite de crescimento, ela se expande mesmo. Ela vai chegar em lugares que ela vai alcançar o ilimitado, porque ela vai gerar fruto, porque ela vai ter folhas, porque ela tem um caule, porque ela tem uma raiz e porque ela pode crescer de forma ilimitada. Agora, imagine você, imagine você agora, se visualize você com a mentalidade de crescimento, você enxergando o grande potencial que você tem e se percebendo crescendo a ponto de romper com os limites comuns. E quais são esses limites comuns, Andra? As crenças. Então, para que você explore todo o potencial que você tem, você precisa ter um mindset de crescimento. Fora isso, você vai desfrutar de um potencial limitado, de um potencial que não te permita avançar. Então, eu vou trazer para você hoje oito, oito pontos mind, oito pontos que vão ajudar você a desenvolver o mindset de crescimento. Antes de falar o primeiro ponto mind, eu quero dizer a você que o nosso curso de oratória online já está disponível, prontinho para você usar e desfrutar desse curso transformador. Eu gravei com muito carinho para você cada detalhe, cada slide, cada módulo, leveza para você sentir como se eu estivesse do seu lado, de fato, de uma forma presencial. Reservei o meu senso de humor, a minha forma de ensinar, a minha forma de compartilhar. Reservei a minha autenticidade para que possa, de fato, valer a pena na sua vida. E você já pode acessar esse curso clicando no link da minha bio e aí você vai direto para o canal onde você pode fazer a aquisição desse curso e aprender junto comigo as técnicas, as ferramentas que eu uso para ensinar oratória para as pessoas. Eu tenho a alegria de ver um resultado significativo na vida de meus alunos. Quantos alunos têm aí brilhado nos palcos, têm crescido, têm feito a diferença aí pelo Brasil, né? E quem sabe o mundo será alcançado por essas pessoas. Então, gente, o primeiro ponto mind, eu quero que você escreva, porque isso vai valer para a sua vida. Sucesso tem a ver com aprendizado. É o sucesso tem a ver com aprendizado. Sucesso tem a ver com aprendizado. Zandra, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas que têm mais sucesso, as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas que têm mais destaques, são justamente as pessoas que mais se esforçam. E o aprendizado requer o quê? Requer esforço. Requer dedicação. Requer foco. Então, você só vai ter sucesso se você aprender. Você precisa aprender. E o aprendizado requer esforço. Requer foco. Requer determinação. Requer prioridades. Segundo ponto mind, os mindsets mudam o significado do fracasso. Os mindsets mudam o significado do fracasso. Ou seja, quem tem um mindset fixo e fracassa, se sente um fracassado. Mas quem tem um mindset de crescimento e fracassa, vê no fracasso uma oportunidade de melhorar. Uma oportunidade de aprender. Uma oportunidade de escrever novas maneiras, de encontrar novos caminhos, de desenvolver novos formatos. O terceiro ponto mind. Os mindsets mudam o significado do esforço. Ou seja, quem tem um mindset fixo, pensa que, por exemplo, pouco esforço, simulação. Se eu fingir que sou inteligente, se eu fingir que sou rico, se eu fingir que sou feliz, eu vou alcançar o sucesso. Não. Porque um dia a máscara cai. O mindset de crescimento, ele muda o significado do esforço. Por quê? Porque ele diz o seguinte, Zandra, se você se esforçar, você vai conquistar. Se você renunciar a isso aqui agora, você vai conquistar algo aqui na frente. Se você abrir mão do seu lazer hoje. Zandra, se você abrir mão de ir na praia hoje, sabe o que é que você vai conseguir? Você vai ler um livro e desse livro vai nascer uma palestra incrível. Que vai impactar a vida de mil pessoas. Zandra, se você entender que nesse momento é o momento de ficar em casa, de se resguardar, de não ter contato social, de não abraçar as pessoas, de não tocar nas mãos das pessoas, sabe qual ganho que você vai ter? Você não vai se contaminar com o coronavírus. Que é o momento que a gente está vivendo. Então, o que é que o mindset de crescimento diz? Se você se esforça e você vê valor no esforço, você vai entender as conquistas que você pode ter no final. As conquistas mais na frente. As recompensas. Então, os três pontos mind. Primeiro, sucesso tem a ver com aprendizado. Segundo, os mindsets mudam o significado do fracasso. E o terceiro, os mindsets mudam o significado do esforço. E agora, vamos para o quarto ponto mind. O quarto ponto mind é o seguinte. O mindset de crescimento pode ser desenvolvido. Como assim, Zandra? Por quê? No mindset fixo, como eu falei no início, ele diz o seguinte. Ah, agora eu entendi. Eu nunca vou aprender isso. Eu não tenho mais idade. Eu não tenho mais tempo. Comigo não funciona mais. Se limitam. Mas, quando você acessa esse conteúdo que você está acessando agora nessa live, você pode agora dizer, sabe de uma? A partir de agora, eu programo a minha mente para operar no mindset de crescimento. Você toma a decisão de começar a operar no mindset de crescimento. Como, Zandra? Desenvolvendo. Eu vou te dar um exemplo por que o mindset pode ser desenvolvido, tá? Vamos lá. Talvez, talvez, na sua vida, você já tenha vivido uma experiência em que você se sentiu literalmente burro. Desligado, desconectado de sua inteligência. Sabe aquele momento que você está no meio de várias pessoas e as pessoas falam, as pessoas têm propriedade naquilo e você não entende nada a respeito do que está sendo falado? É aquele momento que você se sente realmente burro. Nossa, eu estou desconectado da minha capacidade de inteligência agora. Bom, se você identifica isso e sai daquele meio dizendo, realmente, eu sou o menor daquelas pessoas. Eu sou a única pessoa que não sei sobre esse assunto. Eu sou a única pessoa que não entende disso. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Nada. Agora, se você passou por uma situação dessa que você se sentiu realmente desconectado de sua capacidade de inteligência mesmo, você não entendeu nada. Você sai daquele momento e fala assim, nossa, a sensação que eu tenho agora é, poxa, eu não sabia nada daquilo que estava sendo apresentado. Eu não conhecia nada. Eu estava zerado em minha capacidade. Inteligente. Mas, eu saio desse momento aqui com vontade de aprender. Eu saio desse momento aqui com disposição para me aperfeiçoar. Eu saio desse momento aqui muito afim de mudar a minha vida. E o que é que acontece? Você muda a sua vida. Gente, na minha caminhada como palestrante, nossa, eu me conecto com muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas. E muitas delas, muitas delas, tem as suas vidas transformadas. Simplesmente por quê? Porque algo que eu falei gerou nela uma vontade de mudar a história da vida dela. E ela falou, olha, nesse momento eu sinto, Zandra, vontade de aprender, vontade de me aperfeiçoar, vontade de escrever uma nova história. E, de repente, desenvolve essa habilidade. Então, para você acessar esse ponto mais de que é o crescimento, que é você desenvolver o mindset de crescimento, é você, toda vez que tiver uma resposta negativa a respeito de uma situação que você está vivendo, é você pegar aquela resposta negativa e transformar ela numa oportunidade de crescimento. Numa oportunidade de aperfeiçoamento, numa oportunidade de melhoria. E aí, ninguém vai mais se segurar. Vamos para o quinto ponto mind. O quinto ponto mind é, você pode desenvolver um mindset de campeão. Escreve isso, você pode desenvolver um mindset de campeão. É que o campeão, ele continua vencendo. Ele vai ser um campeão, ele vai, para ele se manter no pódio, para ele sustentar o nome campeão, para ele continuar com o cinturão dele de campeão, ele precisa continuar ganhando. Ele precisa continuar no pódio. Ele precisa continuar vencendo. Não é uma sorte. Porque pode ser que um dia, naquele dia, eu joguei, participei daquele jogo ali e ganhei. E aí, sorte, o que vai me tornar uma campeã é, toda vez que eu participar daquele jogo, eu ganhar. Quando a gente fala de mindset de crescimento, a gente fala sobre o mindset de campeão. É de alguém que não ganha uma única vez. É de alguém que não vence uma única batalha. É alguém que continua vencendo batalha por batalha. E se você quer ser essa pessoa desse mindset, já comenta aí, hashtag, eu sou campeão. Hashtag, eu tenho um mindset de campeão. Porque quando você tem um mindset de campeão, um mindset de crescimento, você vai continuar crescendo sempre. Você vai continuar sempre no pódio. Porque vai ser uma constante. O sucesso pra você é sempre fazer o melhor possível. É toda oportunidade que você tem de fazer, sempre você fazer o melhor possível. Eu tenho sempre esse cuidado. Nossa, eu vou fazer uma palestra hoje? Hoje vai ser a melhor palestra da minha vida. Tem dez pessoas me assistindo? Vai ser a melhor palestra da minha vida. Tem mil pessoas me assistindo? Vai ser a melhor palestra da minha vida. Por quê? Porque quando eu opero no mindset de crescimento, eu penso assim. Ter sucesso é toda vez que eu fizer qualquer atividade, é dar o meu melhor. Então essa live, eu estou dando o melhor que eu posso pra você. E a próxima, eu vou dar o melhor que eu puder. A minha intenção é sempre superar as suas expectativas. Porque eu quero dar o melhor que eu puder. Por quê? Porque eu tenho um mindset de campeão. E você, tem um mindset de campeão? Tem um mindset de campeão? Qual é o mindset que está operando na sua mente? Depende de quem? Depende de quem? Pra que esse mindset opere na sua mente, pra que você tenha um crescimento contínuo. O sexto ponto mind é... O mindset e a liderança estão conectados. Independente de você ocupar um cargo de gestão. Independente de você ter funcionários ligados a você. Que você é um líder. Que de alguma forma, você exerce influência sobre a vida de alguém. Sejam seus filhos, seus sobrinhos, seus alunos, seus funcionários, seus vizinhos. De alguma forma, você tem a oportunidade de exercer o seu papel de liderança. E quando eu falo que o mindset tem a ver com a liderança, existe uma conexão, é muito simples. Talvez agora você lembre de algum chefe seu. Porque existe uma diferença entre chefe e líder. O chefe, ele opera muito no mindset fixo. Porque os gestores, os líderes, as pessoas que têm autoridade, que operam no mindset fixo, são as pessoas que se concentram na crítica. É aquele gestor que o tempo todo fica criticando o funcionário. Fica criticando a área. Fica criticando o setor. Fica criticando o trabalho. Que deprecia as pessoas. Que as pessoas, às vezes, se esforçam pra entregar um resultado. Quando chega na mão dele, ele fala Ah, isso aqui foi fraco demais. Ele deprecia, ele diminui as pessoas. O líder que opera no mindset fixo, ele adota o medo como disciplina. Ele chega e causa medo. As pessoas têm medo dele. Quando ele acessa o ambiente, as pessoas falam Nossa, ele chegou. As pessoas que são líderes e que operam no mindset fixo, elas, quando as coisas dão errada, quando as coisas não funcionam, quando as coisas não fluem bem, elas colocam a culpa na equipe delas. Elas não admitem. Elas não dizem nós erramos, elas dizem eles erraram. A equipe errou. A turma falhou. Vocês falharam. Ele se exclui disso. Mas, talvez você se lembre agora e se conecte com o líder. Com o gestor, com o pastor, com o padre, com o seu pai ou sua mãe. Com o líder que você teve, ou com o líder que você é. Que opera no mindset de crescimento. Porque o líder que opera no mindset de crescimento, ele lidera as pessoas focada em melhorar suas próprias habilidades. Ele escuta a equipe. E quando a equipe diz, olha, Zandra, você precisa melhorar nisso. Ô, Zandra, achei que você falou dessa forma e não foi tão legal pra mim. Eu não gostei. E eu pego aquilo ali e digo, nossa, eu vou melhorar. Porque eu não quero que isso se repita. Ou seja, eu sou um tipo de líder que eu melhoro as minhas habilidades. Que eu melhoro as minhas competências com os feedbacks da minha própria equipe. Com os feedbacks que as pessoas trazem pra mim. Eu entendo, quando eu opero no mindset de crescimento, eu sou um líder. Eu entendo que a equipe, ela contribui para o crescimento da minha empresa. Ela contribui para o crescimento da minha família. Para a harmonia no lugar em que eu opero. Então, o mindset, ele tá conectado com a liderança. Então, se você tem um líder, ou se você é um líder que causa medo na sua equipe. Que se sente desconfortável. Que quando a equipe falha, você culpa ela. Você está operando no mindset fixo. I'm sorry. Você tá falhando. E você tem competência de mudar o mindset. E começar a operar no mindset de crescimento. Onde a sua equipe te ajuda a crescer. Onde você tem prazer de ver o crescimento da sua equipe. Onde um colaborador seu fala, Chefe, eu quero fazer um curso. E você diz, vai. Eu quero, eu preciso aprender isso aqui. Me ensina isso aqui. E você diz, senta aqui que eu vou te ensinar agora. Porque você entende que o crescimento da sua equipe é o seu próprio crescimento. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu quero acreditar que eu estou diante de uma audiência recheada de líderes que operam no mindset de crescimento. Porque eu já vi muita gente morrer profissionalmente. Porque estavam lidando com profissionais de baixíssima competência. Porque operavam no mindset fixo. E acredite, eu já vivi, já vivenciei experiência de atuar com líderes que tinham o mindset fixo. E é muito desafiador. Mas eu também atuei e atuo com líderes que operam no mindset de crescimento. E é diferente. Você percebe a harmonia da equipe. Você percebe a paz. Você percebe a conexão que reina no meio daquelas pessoas. E o quanto que os resultados são vindouros. Os resultados são positivos. Os resultados são agregadores de valor. Então vamos lá. Vamos para o sétimo mind. O sétimo ponto mind. O mindset causa impactos significativos nos relacionamentos. É nessa hora que eu falo. Eu vou te ajudar a encontrar um namorado agora. Você que está solteiro. Eita nós. Aí você lembra assim. Rapaz, tem alguém solteiro aqui. É hoje. É agora que o Zandra vai dar a receita para você. E você que é casado. Se liga na dica. Porque se você pegar essa visão. Como diz Rick Chester. Pega a visão. Que o negócio em casa vai dar uma melhorada. Quem opera no mindset fixo tem as seguintes frases na vida de relacionamentos dela. Ela diz o seguinte. Eu quero encontrar minha alma gêmea. Ela diz. Eu quero encontrar a minha cara metade. Ela diz. Talvez você se lembre de alguém que você já viu falar algum tipo de frase assim. É ou não é? Talvez até você já tenha usado esse tipo de frase. E a notícia que eu tenho para te dizer é. Esse tipo de frase está evidenciando um mindset fixo em relação aos relacionamentos. É isso aí. Porque quando você quer encontrar uma alma gêmea. É como se você quisesse encontrar alguém exatamente igual a você. E o mindset de crescimento ele fala totalmente diferente. O mindset de crescimento ele diz o seguinte. Até anota. Anota isso aí que vai ajudar você. Para você botar isso aí na sua vida. Diz o seguinte. O mindset de crescimento. Eu quero encontrar alguém que perceba meus erros. E me ajude a aperfeiçoá-los. O mindset de crescimento diz. Eu quero que a pessoa que está comigo. Eu quero amar alguém. Eu quero ter alguém perto de mim. Eu quero um relacionamento com alguém. Que identifique os meus erros. Que percebe. A gente mostra esses erros. Para que você possa aperfeiçoar esses erros. Ok? Mais uma. Essa pessoa que diz assim. Ah, quero encontrar a minha cara metade. Mindset fixo. Porque o mindset de crescimento diz assim. Olha, eu quero encontrar alguém que me desafie a me tornar melhor. É alguém que vai dizer para você. Vai lá, amor. É alguém que vai te ver agora na live. Junto comigo. Vai dizer assim. Vem cá. Vai sair. Que hora daí, hein? Não. Isso é o mindset fixo. O mindset de crescimento vai dizer. Vai, amor. Aprende, amor. Cresce, amor. Evolui. Vai. Vai te ver lendo o livro. E vai dizer. Continua lendo, amor. Você tem tudo para vencer. Você tem tudo para brilhar. Vai fazer um curso. Excelente, amor. Vai lá. Porque essa pessoa quer te ver. Crescer. A pessoa que opera no mindset fixo diz. Quero encontrar alguém que me faça feliz. Mindset fixo. Porque o mindset de crescimento diz. Eu quero encontrar alguém que me estimule a aprender coisas novas. Eu ouvi falar que toda vez que você aprende algo novo. Você renasce. Então, sempre no final do dia, se faça essa pergunta. O que é de novo que eu aprendi hoje? Não necessariamente será uma técnica, uma ferramenta ou algo. Talvez, no final do seu dia, você chegue lá e diga assim. Nossa, hoje eu aprendi a valorizar mais as pessoas que eu amo. O oitavo ponto mind é... O mindset de crescimento sempre estará ao seu dispor. Mostrando um caminho para o futuro. Vou repetir para você. O oitavo ponto mind é... O mindset de crescimento sempre estará ao seu dispor. Mostrando um caminho para o futuro. Sempre. Então, o que é que eu quero te dizer com isso? Eu quero dizer que... Como se estivéssemos agora numa audiência. Estivesse lá diante de um juiz. Tem um momento que o juiz, ele pega o martelo dele lá e bate na mesa. Esse martelo da decisão, ele está em suas mãos. O mindset de crescimento sempre vai estar disponível. Zandri, por que você quer dizer que ele sempre vai estar disponível para mim? Porque o ser humano, ele vive momentos de altos e baixos. E em algumas situações na nossa vida, passamos por alguns momentos em que parece que a nossa mente quer tender para um mindset fixo. E a gente quer se limitar. E a gente quer paralisar. E a gente quer parar. É nesse momento que você precisa cair em si. Cair em si. E dizer assim, para. Para. O martelo está na minha mão. Eu vou bater agora. E dizer, eu quero operar no mindset de crescimento. Eu quero operar no mindset de crescimento. Então, o que eu quero te dizer é, abrace os desafios que surgirem diante de você. Persista na dificuldade. Mesmo que você enfrente momentos difíceis. Persista. Num momento de esforço. Na caminhada, onde você passar por muito esforço. Lembre que depois de todo esforço, sempre você alcançará uma conquista. Alcançará um resultado. E eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar. Que muito esforço te levou à derrota. Porque inclusive aqueles que perdem nas grandes competições. Eles aprendem. Então, não existe fracasso. Para quem opera no mindset de crescimento. Existe aprendizado. Então, na caminhada, vá lá e persista. Porque o seu esforço vai te levar ao crescimento. É um prazer enorme poder compartilhar com você esse conteúdo transformador. Eu tenho certeza que, de alguma forma, eu contribuí com você. Porque esse conteúdo é o conteúdo que eu uso para a minha vida. Que eu uso na minha casa. Que eu uso com a minha família. E que eu sei que vai te ajudar a se tornar um profissional melhor. Uma pessoa melhor. Aproveite esse tempo que você está em casa. Para você investir em capacitação. Investir em crescimento. Investir em desenvolvimento. Investir em longer. Investir em crescimento. Investir em lhe. Investir em planejeues. Obrigado.